Salve família vascaína, Aline Quernari aqui no canal, seja bem-vindo ao nosso vídeo na manhã desse sábado Olha só, véspera da semifinal entre Nova Iguaçu e Vasco no Maracanã Parcial de ingressos, pouco mais de 60 mil ingressos comercializados Ainda tem, você que quer estar no jogo, que vai acontecer amanhã Às 16 horas no Maracanã, entra lá no sociogigante.com e adquira seu ingresso Só tem setor leste, inferior e superior, e setor oeste Então não perca essa oportunidade de estar no Maraca lotado Então a gente vai falar muito sobre esse jogo, muito sobre os esquemas táticos do Ramon Dias Que vem fazendo uma possível mudança na equipe para essa partida Tem os lados positivos e os lados negativos, a gente vai comentar todos eles E hoje tem Fla-Flu também, o Vasco conhece hoje o possível adversário na final do Campeonato Carioca E olha só, não esqueça que você, de qualquer lugar do Brasil, pode estar nesse jogo com a TripTour A TripTour tem pacote completo com hospedagem, passagem aérea e de volta com ingresso, galera É isso mesmo, você vem com ingresso garantido Então não perca essa oportunidade, entre em contato com a Renata da TripTour O link vai estar lá no primeiro comentário fixado, beleza? Então tem uma novidade muito legal para você que quer acompanhar jogos do Vasco aqui em São Januário E também fora de casa A TripTour está trazendo um pacote muito legal onde você não vai se preocupar com nada Exatamente, você vai estar viajando com ingresso, tour da colina para pisar no gramado de São Januário Hospedagem e a sua passagem aérea Também tem para jogos fora de casa Onde a TripTour vai colocar você no nosso voo, no mesmo voo Para você dar uma entrevista aqui para o canal Hoje Vascaízas e também para o canal Mário Coelho Vasco Vai passar nas nossas redes proporcionadas pela TripTour Entre em contato com o arroba viagem com a Renata da Trip E olha, não deixe de entrar em contato para comprar o seu pacote para os jogos do Gigante da Colina Aqui você tem tudo sem nenhuma preocupação Chegar em São Januário já com seu ingresso, hospedagem e tour da colina para pisar no gramado é com a TripTour Bom, hoje o Vasco conhece o seu possível adversário na final Flamengo e Fluminense se enfrentam no Maracanã A parcial de ingressos vendidos para esse jogo é muito inferior ao jogo do Vasco contra o Nova Iguaçu Então a torcida do Vasco conseguiu comercializar mais ingressos do que a dupla Fla-Flu juntas Existe também toda a questão do Maracanã, da licitação que está muito próxima Lembrando que se Flamengo e Fluminense vencerem a licitação Ou o Vasco com a W Torre e o Grupo Legend vencerem a licitação Ou até mesmo a Arena 360 Que administra lá o Mané Garrincha também vencer a licitação Não existe a possibilidade de impedir outro clube de atuar no estádio Isso já está no edital, já está lá, já é uma regra para o vencedor ser ali Aplicar isso de forma legal Então caso o Vasco vença não vai conseguir impedir o Flamengo ou Fluminense ou Botafogo Ou qualquer outro clube do estado do Rio a atuar no Maracanã Caso não responda como a dupla Flamengo e Fluminense vivem fazendo Simplesmente judicializa o caso e vai ter jogo quando quiser Lembrando que o processo de construção do novo São Januário Da modernização, do potencial construtivo Está caminhando para uma possível reunião de conclusão Na próxima terça-feira Onde nós recebemos aqui o Pedro Duarte Um dos vereadores responsáveis por agilizar essa questão junto à Câmara dos Vereadores E a gente sabe que o Vasco vai precisar muito do Maracanã Posteriormente ao início dessa reforma de São Januário E olha, vamos falar um pouco sobre o jogo Vamos falar essa questão do Maracanã Já está resolvido O Vasco já vai jogar contra o Nova Iguaçu A gente já sabe que ninguém pode impedir ninguém E o ponto que eu quero colocar aqui sobre a respeito do jogo de amanhã Olha, ainda há ingressos Você que quer estar no jogo, corre lá Não perca essa oportunidade Só se gigante.com Mas tem algo que eu estou meio preocupado Que é a questão da formação tática dessa equipe Uma mudança drástica Que o Ramon Dias testou nos últimos treinamentos A entrada do Rojas pela direita Ou para a Chedes também entrando como volante Eu queria dissertar um pouco sobre isso Comentar um pouco sobre essa questão tática Que é algo que me preocupa bastante para esse jogo Olha só O Vasco vinha jogando com um esquema com três zagueiros Um esquema sem bola com 5-3-2 E com bola ali o Vasco virava um 3-5-2 Até mesmo um 3-4-3 Bem ofensivo dentro de campo E olha só O que acontece O Vasco entrava com o Léo Jardim no gol O João Vitor um zagueiro pela direita O Léo um zagueiro pela esquerda O Medell jogava centralizado Como um líbero ali na sobra E muitas das vezes o João Vitor e o Léo Avançavam ao ponto De dar um suporte no ataque Muito interessante Faziam com que Paulo Henrique Titular naquelas ocasiões E o Piton também Jogavam como pontas E facilmente abandonou o mercado A procura de jogadores dessa natureza Que são os pontas Como era o Gabriel Peck ano passado E foi em busca de um segundo atacante Jogadores com características mais centralizadas Para ficar junto com o Berret Que é o caso do Cleiton e do David Que não joga como ponta De uma forma natural A velocidade pelas pontas Porque nesse esquema de 3 zagueiros O Paulo Henrique e o Piton viraram esses pontas Então o Vasco jogava com 4 atacantes praticamente O Piton apoiando muito O Paulo Henrique apoiando muito E dois jogadores mais fortes Com estrutura física Mais avantajadas dentro da área Isso otimiza a questão De um ataque mais perigoso Na bola aérea Sim Procura também Segurar um pouco mais a bola no ataque Sim, mas não vem funcionando O que o técnico Ramon Dias Dentro desse esquema Que traz o Piton e o Paulo Henrique Para jogar como pontas O Vasco perdia o meio campo Porque o João Vítor e o Léo também Abriam muito para sair jogando Ficava o Medel naquele miolo ali E ali o Zé Gabriel com o Galdames Que também saía muito Então era Medel e Zé Gabriel Na marcação Para tentar conter praticamente Todo o sistema de meio campo Do adversário O Vasco perdia sempre o meio campo Estava um pouco preenchido Aquele espaço E o técnico Ramon Dias Parece que percebeu isso Na última partida contra o Nova Iguaçu Muito se fala no futebol Quem ganha o meio campo Ganha o jogo Antigamente falava-se muito isso Mas O que o Ramon Dias está pensando Com essas mudanças Com a entrada do Prachete E do Robert Rojas Uma variação tática Junto com o Adson Que cai pela ponta direita O Adson otimiza o ataque Pela ponta direita Ele corta muito para dentro Abre a marcação O Robert Rojas Não é um lateral direito É um zagueiro pela direita Vai ser ali um jogador Um pouco mais fixo E o Prachete Vem para dar um suporte Para esse meio campo Junto com o Galdames O Paier E o Adson que cai pelo lado direito Então O que o Ramon Dias testou Testou a seguinte equipe O Léo Jardim no gol Na lateral direita O Robert Rojas Entrando no lugar do Paulo Henrique A dupla de zaga João Vitor e Léo E o Lucas Pitol Na lateral esquerda Medel fazendo um Volante fixo Com o Prachete E o Galdames Fazendo ali Dois meias centrais Ajudando nessa marcação Mas também apoiando o ataque É uma das características Do Galdames Deu para perceber isso Durante esses jogos Que ele vem atuando O Dimitri Paier Mais ofensivo Com o Adson Fazendo essa troca Com o Paier Muitas das vezes O Paier Vira um segundo atacante Muitas das vezes O Adson Vira esse segundo atacante Ambos trocando Durante o jogo Isso aconteceu Muito Nas partidas Que o Vasco atua bem Principalmente contra A Portuguesa Então Esse time Que o Vasco Entra com o Adson E o Paier Você proporciona Uma variação De ataque Com o Paier Que cai um pouco Mais pela esquerda E o Adson Que cai um pouco Mais pela direita Então nós temos Uma variação De dois atacantes Dois segundos atacantes Cada hora Um Para cada ponta E o Verrete centralizado O que me preocupa Nessa formação A saída de bola Porque o Vasco Tem quatro zagueiros Dentro de campo Medel João Vitor Léo E Rojas Quatro jogadores De zaga Então o que me preocupa É Saída de bola Pela direita Sem O João Vitor Caindo ali Pelaquele setor Avançando E sim o Rojas Jogando como um Quarto zagueiro O Vasco Perde essa saída Pela direita O Léo Poderia até ajudar Um pouco mais A saída de bola Pela esquerda E a minha preocupação O Medel Jogando ali Como um primeiro volante Tendo que Dar aquele primeiro bote O Medel Infelizmente Fisicamente Vem sentindo E é necessário Saber posicioná-lo Dentro de campo Uma variação Arriscada É Tá trocando A roda Com o carro Andando Sim O Vasco Precisa mudar Essa questão Principalmente Do meio campo Vem perdendo Muito o meio campo Precisa Agora vamos ver Como que vai Se comportar Dentro dessas Questões táticas Que a gente Vem observando O técnico Ramon Dias Atualizando Essa equipe Jogo contra o Nova Iguaçu Nova Iguaçu Teoricamente Uma equipe Mais fraca Teoricamente Uma equipe Menor De menos investimento E o Vasco É o grande O gigante Dessa partida Em busca De uma vitória Porque o Vasco Precisa vencer Já entra Eliminado Com um empate Por 0x0 Queria saber a sua opinião A respeito dessas mudanças A respeito dessa variação tática Que é muito importante A gente entender Que o técnico Ramon Dias Vai aplicar Para essa partida Contra o Nova Iguaçu Corre lá nos comentários Deixe a sua opinião Não esqueça Se você De qualquer lugar do Brasil Quer estar no Maraca Entre em contato Com a TripTour A Renata Tem pacotes Exclusivos Com aéreo Hospedagem Com ingresso Você vem para cá Com o ingresso Resolvido Meu amigo Isso já é Vou falar para você É coisa de louco Já vai estar Dentro do Maraca Garantido Então corre lá Entre em contato O link está ali embaixo Forte abraço Saudações Vescaínas Ótimo E aí Vescaínas